9 horas mais 3 minutos, estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Tati, aqui com o nosso Tá Com Tudo desta quarta-feira, 21 de dezembro. O final de ano tá aí, hein, minha gente? Como é que fica a prestação de contas? Aquela... aquele corre-corre pra gente deixar tudo em dia e, finalmente, aquele descanso, as nossas férias merecidas. Será que o planejamento é o melhor caminho? Ou eu deixo pra resolver todas as minhas pendências logo após eu voltar de férias? Hum, esse é o nosso bate-papo por aqui na nossa sala, que daqui a pouquinho eu apresento as nossas convidadas aí pra vocês. Tem também fofocas com a Jéssica Fiorentini, aquelas quentinhas que a gente adora. E mais, você já ouviu falar em Bebê Reborn? Aqueles, gente, eles são muito realistas. Eles parecem realmente bebês de verdade. Eu tô super ansiosa, curiosa pra falar sobre essa arte, mas é logo mais. Enquanto isso, você pode chegar, seja muito bem-vindo aqui comigo no nosso programa. É um prazer ter você aqui, grudadinho, ligadinho, ao vivo pela TV Tati. E se vocês estiverem em outra cidade, ou até mesmo outro estado, outro país, através da nossa multiplataforma, você pode sim ficar por dentro, não só aqui do nosso conteúdo, mas de toda a nossa programação. E vamos agora dar as boas-vindas, aquele bom dia gostoso pra nossas convidadas. Seja muito bem-vinda, Larissa Borges, ela que é gerente de RH do Escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia. Que bom tê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Cissa, obrigada pelo convite, é um prazer estar nessa manhã deliciosa aqui com vocês. Ela é comunicadora, é palestrante, é apresentadora, essa simpatia. Eloísa Pedrosa, que bom ter você aqui no Tá Com Tudo. Cissa, muito bacana, obrigada pelo convite, obrigada pelo pessoal, pela Ju, que a gente vai aí se agregando pra falar de um assunto que eu adoro, que é a falta de, desculpa, planejamento. Planejamento. Loísa, gostei, já gostei dessa apresentação aí, viu? É verdade. Acho que a gente joga assim no mesmo tempo. Vamos jogar limpo? Pode. Planejamento, sabe assim? Aquela coisa que dá uma engasgada. Como é que é esse finalzinho de ano? É muito tumultuado pra você? Bom, eu tô chegando num nível de exaustão tamanho, porque a sensação que eu tenho é que, pra gente que lida com comunicação, pra gente que trabalha com essa área também de assessoria e marketing, a gente chega com várias demandas que não são só as nossas. E, às vezes, a sensação de que tá todo mundo sempre muito exigindo muito, né? E se... E talvez eu vou fazer uma crítica séria, mas assim, as pessoas querem muito, mas elas querem doar pouco. Então, fica muito nas costas de quem tem que fazer as coisas pra acontecer. Então, a sensação que eu tenho é que quem é prestador de serviços, quem trabalha com consultoria, chega no final do ano com o sentimento de, meu Deus do céu, que hora que tudo desliga? Natal, quando? Oi? Não, posso só voltar em janeiro? Porque é um cansaço, sim. Eu tenho esse sentimento que, pra mim, é muito forte. No entanto, acho que é uma época que também vem muito legal pra gente fazer esses gatilhos que são essas quebras, né? De repente, agora é a hora. Nossa, não quero mais fazer desse jeito. Desse jeito não vai ser mais o ano que vem. Eu acho que quando a gente começa a recalibrar... Agora, se a gente vai ser capaz de, em janeiro, pisar com o pé direito nessa determinação, é que eu já tenho lá as minhas dúvidas se todo mundo consegue fazer com tanta... Como é que a gente fala? Com tanta veemência. Não, eu vou fazer, agora vai ser assim. Bom, vamos... Provocação. Vamos fazer o seguinte, Luísa. Vamos aumentar a nossa roda, o nosso bate-papo aqui na nossa sala. E eu quero convidar ela, que é consteladora sistêmica e também psicopedagoga, clínica, Ana Luís Lúcia Braga. Muito bom dia, Ana Lúcia. Seja bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ô, Ana Lúcia, eu comecei assim, eu vi... Quando eu apresentei a Heloísa aqui, ela também deu aquela engasopada quando eu falei planejamento. Como é que é? Você é daquele time que gosta de planejar ou deixa pro ano que vem? Então, para os meus clientes, é assim. Chegou essa época, é fechamento de ciclo e abertura de ciclo. Sem planejamento, sem determinação daquilo que eu quero, pro próximo ano, fica muito difícil a vida. E, é claro, eu preciso prestar contas pra mim mesma em relação àquilo que eu consegui por conta daquilo que eu planejei no final do ano passado. Então, pra mim, essa palavra é fundamental. Planejamento, estabelecimento de metas, o que eu quero. Até porque, Sissa, o querer, a avolição, a vontade, é uma parte muito importante da nossa mente, da nossa psique. Então, se eu não estou em contato com isso, com o que eu quero, fica muito difícil a minha vida, pode ter certeza. Enquanto você, Ana Lúcia, está falando, eu estou vendo aqui que a Larissa, ela está concordando. No universo, Larissa, corporativo também, assim, o planejamento, ele tem que ser fiel, tem que fazer parte ali. Olha, vamos lá, né? É importante. Quando a gente está colocando no universo da organização, das empresas, o planejamento, ele faz parte. Então, por exemplo, esse fechamento de ciclo, que ela citou, é muito importante. Então, nós temos já, naturalmente, nas empresas, um exercício, 2022, vamos entrar no próximo. Então, qual que é o planejamento para o próximo ano? Então, naturalmente, no nosso ambiente, a gente já acaba fazendo esse planejamento. O que acontece, muitas vezes, é que a gente inicia um planejamento, então, são as metas, quais são os objetivos para o próximo ano, o que a gente vai fazer diferente, o que funcionou, o que pode melhorar. Esse exercício, esse bate-papo, essa conscientização, ela acontece. O que acontece muito, também, é que, vamos lá, às vezes, as metas, os objetivos, são além do que pode ser realizado, são estabelecidos muito além. Então, o que a gente sempre aconselha de fazer um exercício de, espera lá, vamos respirar, o ano está muito acelerado, o que aconteceu, o que funcionou bem, o que a gente pode levar para o próximo ano? Porque, às vezes, são muitos objetivos, muitas metas, muitas coisas traçadas, e aí não ficam deixadas de lado, porque outras vão aparecer, outras demandas ao longo do ano sempre acontecem, outros imprevistos, e aí vai chegando ali, outubro, novembro, vai dando aquele apertinho, fala, ai, meu Deus, eu não consegui fazer nem 50% do que a gente planejou. Então, assim, óbvio que, por ser uma empresa, a gente tem, a gente traça um cronograma, a gente tem algumas questões também, e tem as questões pessoais das equipes, que a gente tenta, eu, como responsável pelo RH lá do escritório, a gente sempre tenta ter aquele bate-papo, aquele contato diário, o que você espera, aqueles feedbacks também que acontecem, o que está legal, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa recalcular a rota aí. Mas, normalmente, eu acho até positivo, tá? Quando a gente fala, vamos encerrar esse ciclo e iniciar um próximo, eu acho que é isso, eu acho que é um exercício para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para o lado, para a gente falar do que está legal. Eu sou muito a favor de a gente encerrar um ciclo e começar outro, eu acho que é isso, eu só tento trabalhar diariamente para a gente não levar muito as expectativas, vamos pezinho no chão, vamos ver o que foi, e ser otimista mesmo, ver o que foi legal também, porque a gente tende a sempre, ah, não, ano que vem vai ser tudo diferente, nós vamos começar tudo de novo, a gente vai fazer tudo diferente, não necessariamente. É como se sentasse no dia 31, ficasse aqui esperando. Exato. Virou meia-noite, mudou. É, e é uma chavinha que não necessariamente você precisa virar de uma vez, vamos construindo, né? E, poxa, por que eu deixei tudo para resolver no final do ano? Por que a gente não pode fazer ao longo do ano? E isso não adianta, é planejamento. E óbvio que não necessariamente você vai cumprir 100% do que foi planejado, mas dá para ir conduzindo de uma forma mais tranquila, com certeza. Para você que está chegando agora, ligou a TV aí na sua casa, arrasta o sofá, fica quietinha, chama o seu filho, sua filha, seu maridão, sua esposa, e acompanha aqui nosso bate-papo, que é sobre essa prestação de contas, essa correria de final de ano, que a gente tem que deixar tudo em ordem para finalmente curtir aqueles dias de descansos, de descanso. Eloísa, eu quero saber de você, você se cobra muito? Eu acho que sim, eu tenho um comportamento, eu tenho um processo comigo, que é de sempre estar analisando se eu estou dando ou não conta, e eu faço um movimento muito desse, que, como a Alissa falou, eu sei que isso está até mesmo na minha persona, na minha forma de agir como Eloísa. É essa coisa de ter muita ideia, eu sou do campo da criatividade, eu sou a louca em pessoa, eu encontro milhares de ideias valendo um milhão, só não consigo distribuir para todo mundo e nem arrumar um milhão para cada uma. Então, às vezes, eu acumulo um grande nível de frustração, porque eu determino coisas que não necessariamente eu consiga resolver. E isso é uma coisa que eu busco corrigir, e depois de um determinado tempo, eu acho que mais do que buscar corrigir, eu passei a aceitar e a buscar o que esse fluxo meu me traz realmente de energia. E se isso aí eu diria que também, uma outra coisa que conta muito, é que a gente está falando de 2022, que é meio que uma ponta pós-pandemia. Então, tem tanta coisa que eu acho que ficou diferente desde então. Ficou tudo muito, talvez, campo desconhecido. Veio tanta coisa nova para a gente ter que ser, ter que fazer, para a gente repensar, que eu talvez diga que a gente está há três anos esperando essa virada de ano. Ana Lúcia, como a Heloísa falou, a Larissa também bem disse aqui, sobre essa cobrança que a gente tem. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Às vezes, a meta é tão longe da nossa realidade que pode causar essa frustração. Como que eu posso planejar algo que é palpável, eu consigo atingir? Eu acho isso importante. Olha, eu também. É por isso que eu disse, eu pego as metas que eu estabeleci no ano passado, no final do ano passado, e eu vou checar, vou fazer uma checklist para ver o que foi possível e o que não foi possível. Cita, eu também vou entrar em dois aspectos que para mim são importantes. A gente tem fechamento de ciclo e tem abertura de ciclo, isso é fato. O nosso interno está na conexão com o externo, com o inconsciente coletivo, com o ciclo do planeta. São 365 dias por ano. E a gente tem, então, um aspecto que é a nossa própria biografia. como é que eu lidei com as minhas metas e o que foi possível ou não conseguir em função da minha própria história. E aí, falando de fechamento de ciclo e de abertura de ciclo, eu penso até nos ciclos de sete anos da nossa vida. Então, o que aconteceu de importante em termos de trauma nos primeiros 14 anos, no caso, nos dois primeiros setemunos, que são muito importantes. E eu também, para responder essa pergunta, eu vou pensar no que acontece na minha família. Porque, às vezes, eu coloco uma meta que, para mim, é muito legal, mas eu tenho aqui atrás de mim, no meu sistema familiar, uma grande impossibilidade. Tenho padrões de fracassos, padrões de miséria, de não prosperidade, de não conseguir alcançar as suas metas pessoais. E aí, se eu não olho para esses dois fatores, fica muito difícil, né? Eu realmente ser uma pessoa de sucesso, que é o que todos nós, no final das contas, almejamos, né? Então, eu penso que a gente precisa, eu concordo com as duas que estão aí, com as duas meninas, a Heloísa e a Larissa, porque é importante a gente ter metas, mas também cuidar para não estabelecer metas que estão além do que a gente pode. E, além disso, olhar para a nossa história pessoal, para essa questão que envolve os padrões de fracasso, e também para a história da nossa família. Nossa família envolve nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, esse povo todo aí. Eu gostei que a Ana Lúcia, agora, Larissa, ela ampliou, ela saiu do eu e foi para a família, porque é assim... É o contexto, né? A gente tem que analisar o contexto. A gente é assim, a gente tem os nossos familiares, os nossos amigos que passam a ser também a nossa família, né? E, no ambiente corporativo, os colegas de trabalho acabam sendo uma família. Muitas vezes, a gente passa mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares. Ambiente corporativo, quando todo mundo ali se organiza, a empresa se organiza para as férias coletivas. É importante também esse planejamento? É, é muito importante. O que você colocou é muito importante. A questão do convívio. Então, eles estão convivendo diariamente, é uma segunda família. Na pandemia, perdeu-se um pouquinho isso, todo mundo voltou para casa, ficou nesse sistema de home office, mas, com o retorno, todo mundo sentiu falta desse convívio. E aí, é uma outra realidade. Então, de repente, a própria área ali faz uma programação, então, nós vamos sair de férias, a gente vai dar aquela pausa, que acontece principalmente no ambiente jurídico, acontece ali entre janeiro e fevereiro, e dá aquela respirada. Mas é um momento que é importante para eles, juntos, a equipe, falar, não, como é que a gente vai voltar para o ano que vem? Como que vai ser? Então, a gente faz muito esse exercício de vamos lá, vamos sair de férias, vamos tirar uma folguinha, vamos descansar. Mas, antes disso, o que a gente precisa para trazer de diferente, de novo? O que foi bom? O que não foi? A gente tenta fazer esse exercício até antes mesmo dessas férias coletivas acontecerem, desse intervalo, porque você já volta com outro olhar, com uma outra cabeça. E, às vezes, aquilo que você estabeleceu no final do ano, você vai voltar no ano seguinte e falar, é, talvez também não tinha tanta necessidade de ter essa urgência. E, aí, é quando você começa a entender com uma outra cabeça, com um olhar mais descansado, o que realmente é prioridade, o que a gente precisa colocar em prática que não aconteceu no ano anterior, o que a gente precisa mudar, nós, enquanto colegas, o nosso convívio, a nossa convivência, como pessoas, como que a gente pode ser um ser humano melhor, um profissional melhor. E o nosso papel do RH é muito importante nesse sentido, de estar ali acolhendo, de estar ouvindo, porque, às vezes, também, a gente não consegue enxergar. Às vezes, é um próprio colega que vai falar, ei, vamos tirar sua folga agora, vamos respirar, vamos voltar diferente, porque, às vezes, a gente está tão imerso naquela situação, naquele problema que você precisa resolver esse ano que não necessariamente tem necessidade de ser tão urgente. E, às vezes, você precisa de um colega falar, ei, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, você precisa de uma energia a mais que, talvez, você tenha uma insegurança sozinho. Então, eu acho, assim, que todo o trabalho, que é coletivo, que é em equipe, ele é muito positivo, ele é sempre muito positivo. Essa sensibilidade é importante, né? E é muito difícil, é muito difícil. Essa percepção do outro, falar, olha, Heloísa, calma, vamos respirar um pouquinho, vamos descansar para voltar com tudo. Você acha, Heloísa, que é muito cultural do nosso país também? Agora, no final de ano, a gente anda pelas ruas, as pessoas, no final da tarde, início da noite, parece que os bares, os restaurantes, eles estão mais cheios, os parques, as pessoas ficam mais leves, é uma energia mais festiva. O que você acha? Você acha que é do nosso, é do brasileiro? Eu acho que, assim, eu tive a oportunidade de estar conversando a respeito desse assunto também, falando a respeito das empresas fazerem suas festas de fim de ano, e aí as pessoas comentando dos exageros das pessoas nas festas de fim de ano, principalmente no aspecto corporativo, né? E aí a gente falando um pouco sobre isso, eu pensei, será que não está faltando as empresas fazerem isso mais vezes no decorrer do ano para não ficar, parece que essa coisa, essa demanda é represada? E eu acredito que o brasileiro pode ser uma leitura que a gente pode puxar para o aspecto cultural. Eu acho, sim, que a gente aprendeu muito a cultura do feriado, a cultura do happy hour para serem os lugares para onde vão as nossas liberações, que a gente fala, a gente fica guardadinho ali, contidinho, né? Bom, não posso matar, não posso gritar, tudo eu não posso. Aí agora, depois das seis horas, eu não posso e se reclamar é porque eu tomei uma. Acho até que possa existir, sim, uma dificuldade de autoconhecimento da maioria de nós em que a gente não entende muito os nossos fluxos. Sabe essa história do respeito? Nem todo mundo fica bem acordando todo dia para estar acético, a cara boa naquele ambiente de trabalho. De repente, ele tem um ciclo, o ciclo do organismo dele é vespertino, mas ele tem que estar a sete, né? A gente está falando sobre o tempo das pessoas. Eu percebo, como a Ana comentou, agora eu estou com dois filhos em idades de 11 e 15 anos, então eu tenho uma sensação que eu posso sair de casa com riscos mínimos para eles estarem sozinhos. Riscos mínimos que a gente diz assim, uma situação de fogo, né? Mais mexer com fogão, uma situação de ficar trancado e não conseguir abrir a porta por dentro, coisas desse gênero, porque como eu tenho o meu home office, mas eu estou em ciclos de vai e volta de dentro de casa. Então, isso também, como a Ana falou, parece que também desse ano para frente, agora, de 2022, na questão do planejamento, foi mais fácil querer planejar algumas coisas, porque é como se as minhas aqui, a minha bagagem tivesse ficado mais leve e, ao ficar mais leve, dá para eu projetar outros movimentos. Então, não sei, eu te diria que eu acho que a gente está, sim, numa cultura muito de estar sempre represado e toda oportunidade, que é o happy hour, que é o final de semana, é como se a gente levasse toda essa demanda do Eu Estou Livre para lá. E aí, eu acho que muita gente não consegue fazer aquela volta legal na segunda-feira, que é aquela conversa do Nossa, Domingo, Nossa, a música do Fantástico, ai, né? Por quê? Porque parece que vai entrar num, né? Vai entrar na... Como é que é? Num trabalho de pedras, quebrar pedras com a mão na segunda-feira. Eu tenho essa sensação, sim. Acho que é um jogo cultural. Não, é... E acontece muito isso, né? Você falou uma questão, Luísa, que é muito importante, que é respeitar o tempo das pessoas. Realmente, né? Cada um pode estar num dia bom, num dia ruim, mas o que é muito bacana, e aí falando também no ambiente corporativo, é nós estarmos atentos a isso e também promovermos mais ações que as pessoas também estejam mais juntas, que elas tenham a oportunidade de falar. Nós fizemos recentemente a Semana da Qualidade de Vida, que a gente deixa para fazer bem no finalzinho do ano, ali em novembro. Como é que é essa semana, Larissa? É uma semana que a gente oferece massagem, a gente traz especialistas de alimentação, nutricionistas, nutrólogos, para falar um pouquinho como é que está a sua alimentação. E foi tão fantástico, porque eu descobri, a gente aprendeu ali junto, o quanto que impacta a nossa alimentação no nosso bem-estar. Então, às vezes, só o fato de eu não estar me alimentando bem porque está muito corrido, porque está muito acelerado, já impacta no meu humor, na minha disposição. Acho justa essa questão da massagem, viu? Alô, empresas, RH das empresas. E foi muito bacana, todo mundo saiu leve, nós levamos psicólogas para falar um pouquinho também sobre a questão da saúde mental, dessa carga excessiva de você exigir demais de você, porque hoje tudo é muito rápido, com a tecnologia que tudo chega muito rápido, então você está o tempo todo em contato com informação, com novidades. Somos mediatistas também, né? Exatamente. Então, a gente acaba trazendo para o nosso interior esse imediatismo. Então, tem coisas que é legal, vamos lá, vamos fazer, tem que falar, vamos falar. Só que tem coisas que a gente também, espera lá, eu preciso fazer isso agora, eu preciso disso agora, a gente, enquanto organização, enquanto equipe, enquanto ser humano, se eu pensar, refletir melhor, se esse é o melhor momento, não seria ideal. Então, a gente fez esse exercício de respirar, a gente fez um café da manhã super agradável, que todo mundo participou, até meditação, a gente aprendeu um pouquinho, não foi assim, nossa, vamos aprender a meditar em uma sessão? Óbvio que não, mas assim, veio uma pessoa muito bacana que falou, espera lá, meditar, não é você, porque todo mundo, eu não consigo desligar, eu fecho o olho, é mil coisas, mil coisas, mil coisas, é planejamento, é mil coisas que eu tenho que entregar, e não sei o quê, e eu não consigo relaxar. Então, ele ensinou que não, não tem que ter aquele silêncio absoluto, mas quando vier aquele pensamento que tira o seu foco, deixa ele guardadinho ali, vamos pensar em uma coisa positiva, vamos pensar, ou algum fato importante que me traz bem-estar. Então, assim, foi uma semana maravilhosa que a gente pretende, já fizemos outros anos, com a pandemia, não foi possível, agora a gente retomou, e queremos sempre aprimorar e trazer novidades, e a gente até pensa e fazer alguma coisa também para fora, para todo mundo acompanhar, foi muito especial. Então, voltando o que eu estava colocando para a Heloísa, eu acho que é isso, nós precisamos propor mais ações também, que as pessoas às vezes parem e falam, nossa, eu estou me vendo nisso que ele está falando, eu me encaixo nisso, realmente, por que eu não posso falar isso? Eu preciso de um happy hour, tomar uma cerveja para falar o que eu estou sentindo? Não. É bem isso. Ana Lúcia, observando as meninas, tanto a Larissa, quanto a Heloísa, falando da questão também do autoconhecimento diante de um mundo tão imediatista, tudo é para ontem, e o autoconhecimento, para mim, é a chave de uma libertação para a gente conseguir encarar os fatos do dia a dia, seja eles profissionais ou pessoais, de uma forma mais equilibrada. concordo plenamente, é isso mesmo. Essa questão que envolve a expansão da consciência e do autoconhecimento, para mim, é a chave para qualquer curvo que você queira dar, fechamento, ciclo e abertura de outro, para qualquer coisa que você precise fazer, você precisa realmente expandir a sua consciência. E aí, eu fico pensando aqui que como a gente está fechando o ciclo, nesse sentido que você está falando, a gente pode estabelecer algumas áreas na nossa vida, como, por exemplo, a vida profissional, o desenvolvimento pessoal, a saúde, e dentro da saúde, a saúde física, a saúde mental, emocional e a saúde espiritual. A gente pode estabelecer também uma área do trabalho, uma área da família de origem, que é aquela que envolve os nossos pais e quem veio antes, uma área para a família atual. Tem uma ferramenta, inclusive, que o pessoal que trabalha com coach gosta muito, que é a roda da vida. E aí, se isso é, eu pergunto, qual é o meu grau de satisfação em relação a cada área da minha vida, a minha vida financeira, por exemplo, o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, com a minha sexualidade. Então, isso é desenvolvimento pessoal e dá para eu fazer esse tipo de reflexão sem a presença de um intermotor. Às vezes, eu tenho um bom vínculo com um amigo, eu não preciso fazer uma terapia, mas é óbvio, na minha opinião, todos nós teremos que ter o direito de fazer pelo menos um pouco de processo terapêutico, uma constelação familiar na vida. Que faz muita diferença, né, Ana Lúcia? Então, muita diferença, né, o desenvolvimento pessoal para mim é isso que te impulsiona para a vida. E aí, nesse sentido, se você pega a sua vida, né, como uma área dessa roda da vida, você dá um passinho atrás, sai ali e olha para a sua vida, puxa, você pode também se perguntar qual é a nota de zero a dez que eu dou para a minha vida. Então, isso para mim é fundamental. Se você realmente quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai para frente na vida, você precisa estar focado no desenvolvimento pessoal. E aí, quando a Larissa fala da questão da meditação, hoje está na modinha, falar de Mindfulness, que é uma técnica que está aí milenar, que os iobis mais de 5 mil anos atrás já trabalhavam, mas que, para mim, é o fundamental em relação ao desenvolvimento pessoal, que é o estado de presença. Então, assim, eu estou presente realmente aqui e aí eu respiro, porque se eu respiro e entro em contato comigo, aí eu estou presente. E a meditação, eu penso que isso também... A meditação, como a Larissa falou, é um excelente exercício, certo? E o Mindfulness, é nesse sentido, no sentido da meditação, é a base da meditação, é você estar presente, né? Ana Lúcia, daqui a pouquinho... Isso aqui é o fundamental em relação às células todas aí do núcleo da empresa, né? Daqui a pouquinho a gente retoma esse bate-papo para a gente entender esse exercício, porque parece que é simples, gente, mas não é tão simples a gente encontrar, se encontrar, encontrar o nosso eu. E esse tripé da saúde física, mental e espiritual, ela é de uma extrema importância para que possamos levar a nossa vida com mais leveza, com mais serenidade. Mas eu vou a um rápido intervalo, tenho certeza que você vai ficar grudadinho aqui no nosso programa, porque eu volto já. É fim de ano no Sabemago! Festejar com alegria, vem colar no Sabemania! Quanto mais selos, mais desconto para você comprar lindas facas! Faça uma ceia especial, sempre com muita economia! A VFiesta Seara, R$ 24,98. Cereja fresca, R$ 2,99. Arroz pop, R$ 17,50. No nosso cartão, óleo lisa, R$ 7,28. Batata, R$ 3,95. No nosso cartão, compre, colecione e entre nesta mania! Boas festas com o Sabemago! A Sonoarte possui uma linha completa de colchões de alta tecnologia, a maior variedade de Ribeirão e região. Um estoque com mais de 5 mil metros quadrados, tudo à pronta entrega. E eu vou convidar agora o Alexandro, porque tem uma curiosidade sobre esse colchão e eu quero saber. Alexandro, conta pra gente. Tudo bem, Tiago? Tudo bem? Ó, esse colchão aqui foi um colchão que foi feito pela Cili em homenagem à Rainha Elizabeth da Inglaterra. É um colchão que foi fabricado há mais de 30 anos e hoje é vendido em mais de 60 países. Ele está entre um dos melhores colchões para se dormir no mundo. Colchão de alta tecnologia, com suporte de peso 150 quilos de cada lado, sistema de borda firme, o tecido com controle climático, não esquenta em contato com o corpo e vários outros benefícios. E agora me fala sobre as ofertas de fim de ano. Nós estamos com inúmeras ofertas para esse final de ano, com até 30% de desconto, tá? Nos colchões. Para todos aqueles que viram ou ouviram no Grupo Tati, ainda vai ganhar um brinde especial. Dois travesseiros super confortáveis para o seu conforto, conforto da sua família. E nesse clima de Natal chegou a hora de a gente convidar a todos a virem para cá para a Sonoarte colchões e também agradecer aos clientes. Isso mesmo, Thiago. Eu quero agradecer a todos os clientes, a todos os colaboradores que participaram e nos ajudaram durante esse ano e desejar aí você ótimas festas, um Feliz Natal. E para todos vocês que quiserem conhecer os nossos produtos, vem aqui. Rua Saldanha Marinho, 362, Centro, Ribeirão Preto. Telefone 16-3103-8703 ou nos chame pelo WhatsApp 16-9-8842-0009. Isso aí, vem pra cá. Quer informação atualizada? Conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, pra você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br nesta quarta. Um programa leve com muita informação, sua participação e muito bate-papo, é claro, né? Eu, Tiago Frank, te espero todas as quartas e sextas aqui na TV Tati. Chega mais! Programa Chega Mais com Tiago Frank nesta quarta, às oito da noite, na TV Tati. Sua TV, nossa cidade. Aqui no nosso programa tem muita coisa boa e uma das coisas boas que começou ontem lá no nosso perfil no Instagram, o perfil do Tá Com Tudo, é o nosso sorteio. Gente, quem não quer ganhar um presente, uma joia e levar aí pra casa? Você pode ser pra você ou também até presentear. E as regrinhas são muito fáceis, é só você acessar o nosso Instagram do Tá Com Tudo. Olha lá, faça, siga as regras, faça as marcações, enfim. E aí, olha só o que você pode levar aí pra sua casa. São joias e semi-joias da Maê Marques. É um conjunto lindíssimo em rede com zircônia e o material é composto, gente, por três acessórios. Você vai levar aí pra sua casa um colar, uma pulseira e um par de argolas pra ficar toda bonitona. E você ainda vai poder escolher o seu banho se você gosta mais no dourado ou no prateado. E ambos são hipoalergênicos. Olha só que bacana, hein? E esse é um conjunto belíssimo aí que eu uso. São as joias que eu uso todos os dias aqui no programa que são da Maê Marques. Hoje eu estou com esse escapulário e a minha estrelinha aqui, ó. Maê Marques é uma empresa familiar daqui de Ribeirão Preto que está presenteando você que acompanha, que está ligadinho todos os dias aqui no nosso programa. Bora participar, hein? Meninas, a gente continua retomando aqui o nosso bate-papo desse final de ano, essa correria. Até quero falar com você, Ana Lúcia, o seguinte, às vezes a gente olha um aspecto, às vezes não, né? É assim, a gente olha o que acontece ao nosso redor no âmbito familiar, no âmbito pessoal de relacionamento com as pessoas, relacionamento afetivo, profissional. A maneira como a gente reage a esses acontecimentos é que é o grande X da questão. O que você pensa sobre isso? É meio cognitivo, comportamental, hein? E isso, as nossas células, segundo o doutor Bruce Linton, elas são totalmente colaborativas. Mas a gente vivencia traumas desde na barriga da mãe, desde que a gente está lá e se a gente for pensar nos sistemas familiares, desde antes da barriga da mãe e são situações que influenciam a gente, que influenciam o nosso comportamento. E aí, a gente vai reagindo, aquelas situações com estratégias de sobrevivência. Então, o modo como eu reajo a uma determinada situação, a um determinado evento, tem a ver com aquilo que aconteceu comigo, com a minha história, com a minha biografia. Por isso, se a gente vê uma pessoa muito agressiva, se a gente vê uma pessoa que também paralisa, a gente está diante das estratégias de sobrevivência que essa pessoa desenvolveu para poder estar aqui. É bem assim mesmo. Então, é assim, a gente precisa olhar para isso, Cissa, mas a gente tem que primeiro tomar consciência do modo como a gente reage. Sim, diante dos fatos que são tantos, não é, Luísa? Eu tenho, bom, eu sou meio, como eu já falei, eu sou meio fora da curva, a gente está aqui falando, eu demorei um tempo para assumir que a minha individualidade ela realmente é uma individualidade, eu estou num coletivo, mas eu tenho uma forma de ser, uma forma de pensar que não necessariamente é a maneira que os outros são. E acho que não fazer parte do coletivo era um grande medo que eu tinha, um medo no sentido mesmo disso, de que parece que a minha identidade era a identidade do grupo. E crescer, que é ter a coragem de ser quem eu sou, foi uma longa jornada, e digamos que ela não está completa, estamos no gerúndio, estou caminhando nessa jornada. Mas essa relação que a Ana traz a gente olhar para os traumas, eu também me pergunto muito sobre isso, eu acho que, de modo geral, não tem ninguém que não esteja reagindo, a gente não está aqui agindo, a gente está reagindo o tempo todo, até porque personalidades que temos, que a gente mal conhece o nosso funcionamento, a gente vive em ambientes que a gente nem sabe que não está dando conta da cor, do cheiro, dos estímulos, eu acho que quando a gente fala sobre saúde mental, a Ana trouxe aí essa questão no momento da fala dela, que eu acho que agora é uma nova era, em que ninguém está sendo chamado de louco, louca, só porque está realmente querendo fazer uma terapia, ninguém está sendo chamado de biruta, porque está resolvendo fazer um mapa astral, eu acho que agora as pessoas estão sendo mais autorizadas para ir em direção a ideias, a serem quem elas querem ser, trocas, trocas, eu acho também, isso é uma coisa que a gente está sendo muito, eu que trabalho com comunicação, você também, que a gente tem percebido bastante, Marissa, Ana, é que assim, poxa, olha o perfil da fulana, o perfil tem um milhão de seguidores, você vai olhar o perfil da pessoa, a pessoa está lá mostrando a ela andar, ela viajar, ela conversar, ela trocar de roupa, mas o que tem nesse conteúdo de tão especial? Pois é, ela está trazendo para o conhecimento do outro alguma coisa que a gente não conhecia, que é a gente mesmo, e aí você começa a se reconhecer no jeito que ela conversa com o marido, no jeito que ela conta a história sobre o filho dela, então eu acho que agora é uma era em que parece que a humanização, creio eu, é a grande bola da vez, quanto mais a gente se humanizar, mais espaço para a gente se entender separado do todo, para poder voltar para o todo, sendo quem a gente é, é aquela história de que nós somos peças de um grande quebra-cabeças, nós somos uma peça isolada, não é, Luísa, de você poder ser quem você é, e essa questão da terapia ir a psicólogo, graças a Deus, de uns anos para cá, mudou, ela está louca, ela está precisando de psiquiatra, psicólogo, não gente, isso é saúde, é saúde mental, entrou na esfera da saúde, a gente falava de dor nas costas, você podia ir para o médico, você falava em dor de barriga, você podia ir ao médico, mas aí você falava de confusão mental, aí você já era louco, aí você não podia ir ao médico, sendo que a mente, a cabeça é ela que coordena tudo, então se a gente não está bem, nós não estamos bem, nada vai bem, tudo, aí a sua saúde física também desanda, tudo desanda, o seu relacionamento interpessoal, enfim, no ambiente corporativo, Larissa, como é que é essa questão? Eu queria, é muito importante falar isso, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, e não é muito tempo atrás, a gente ouvia muito aquele discurso, não, a minha vida pessoal é lá, a minha vida profissional é aqui, eu entro na empresa, eu fecho a porta, da minha vida pessoal e eu entro a Larissa profissional, isso não existe mais, porque nós estamos trabalhando com pessoas, nós estamos com pessoas que têm sentimentos, que têm aflições, que têm uma vida lá fora e que ela vai, como a Ana colocou assim, a gente tem reações de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento, né, então às vezes eu vou ter uma resposta diferente numa situação do que eu estaria em outra, então assim, é muito importante hoje, no contexto da empresa, a gente entender que só estamos com pessoas, são seres humanos, que estão o tempo todo se conhecendo, de repente uma atitude não foi muito legal, vamos chamar, vamos entender o que está acontecendo, que têm sentimentos, têm sentimentos, às vezes a gente ultrapassa, às vezes a gente poderia ter dado mais e não deu, mas é esse exercício de você entender o todo, de você estar ali, estender a mão quando precisar, de estar junto, de ouvir, inclusive até hoje as empresas, a grande maioria oferecem essa ajuda, existem várias empresas que estão oferecendo serviço, atendimento psicológico, indicam profissionais, fazem até na própria empresa, hoje, fazem até online, então é muito importante a gente entender isso, que não existe a Larissa de fora e a Larissa de dentro da empresa, é a Larissa, não existe a Heloísa de fora e a Heloísa de dentro, somos seres humanos, temos problemas, temos qualidades e estamos trabalhando por isso e nós procurarmos ajuda para algo que não está bom, isso é fundamental e nós temos que dar apoio a isso, falar que é louco, isso é um absurdo e tem uma outra cilada que eu costumo dizer também, das redes sociais, porque o Instagram, as outras redes sociais, é muito importante, você se identifica no outro, você começa a seguir aquela pessoa porque você talvez veja atitudes que condizem com as suas, mas também tem um perigo aí, porque você vai postar coisas boas, você vai colocar o momento que você está feliz, que você está com a sua família, tem a maternidade que você vai postar com o seu filho e é tudo lindo, mas nem tudo é lindo 24 horas. É a questão de romantizar ou não? Romantizar, e hoje eu vejo que a maternidade, outras coisas do dia a dia da nossa vida deixaram de ser tão romantizado e hoje nas redes sociais, além da gente ver o belo e falar, poxa, que bacana, a gente também tem as questões do dia a dia, sabe? É um filho fazendo birra, o home office mostrou muito isso, você está fazendo uma reunião. Até falando em home office, viu Ana, tem uma pergunta aqui para você do Bruno Leonardo, muito obrigada, bom dia para você aí Bruno pela sua participação, ele trabalha em home office e diz que é muito difícil se organizar tudo para ter essa prestação de contas para a empresa que ele trabalha porque ele tem em casa, ele é pai, tem a esposa, tem que cuidar da casa, da família, enfim, ainda cuidar do trabalho. É possível entrar o ano novo assim bem? É difícil, né? Acho que a pandemia trouxe esse benefício para a gente que é a gente poder estar em casa, estar em contato com a nossa família. Na verdade, Bruno, eu penso que a gente está vivendo um novo desafio, um grande aprendizado. Como você começar uma atividade nova, um esporte novo, você precisa aprender, precisa perceber como é que é e desenvolver as habilidades e as competências para lidar com isso. Eu não acho fácil, não. Acho muito difícil. A gente viu no home office quantas dificuldades, né? A Larissa acabou de dizer que realmente a gente precisa se colocar ali como ser humano. E eu não acho fácil, mas eu acho possível. Acho que esse também foi um desafio para nós, seres humanos, porque a gente não é um ser não social, a gente é um ser social e a gente precisa do contato e a gente sabe tanto de coisas difíceis que aconteceram por conta do home office, inclusive de divorces, o número de divorces aumentou absurdamente, mas para mim é um desafio. A gente precisa entender que é um campo novo e a gente pode sim conseguir planejar, conseguir executar, mas a gente vai ter que aprender a fazer isso e não é fácil aprender, não. A gente tem que ter primeiro humildade para poder aprender, para dizer assim eu não sei e eu estou com dificuldades, eu vou procurar um terapeuta porque existe hoje em dia essa possibilidade assim, muitíssimo, né? E online, então eu penso isso, a gente precisa ser humilde e é possível sim, na minha opinião, você se planejar e você conseguir executar e conseguir ter sucesso naquilo que você quer, realmente. Eloísa, a gente está quase chegando aí no nosso finalzinho do nosso bate-papo, eu quero saber, dia 21 a hoje, 21 de dezembro, um pezinho em 2023, conseguiu? Está conseguindo pelo menos se organizar? Olha, Cícia, eu sou uma que vou dizer a você de forma muito positiva, eu estou saindo de 2022 com uma sensação de muita prosperidade, muita abundância para 2023 e a palavra-chave para 2023 é exatamente essa, organização. Eu acho que 2022 foi um ano meio de guerreira, meio de jogar a rede, saber para que lado que tem peixe e eu sabia que era um ano meio, não é perdida a expressão, era um ano doído, foi um ano doído, me exigiu prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar muito com pessoas variadas, mas aí a palavra-chave que é o que nós estamos aqui conversando, que é o planejamento e organização, ele já estava na minha relação clara. Agora, em 2023, não é o tudo, não é para todos os lados, eu agora vou refinar, é o momento do funil. Pegar tudo que estava aqui em cima, descer e fazer 2023 para uma, duas direções, já que a gente tem no máximo dois pés, e aí sim, falar com você nessa virada de 2023, 2024, com relação a essa situação de planejei, conquistei. Então, 2022 é, guerrei, cheguei viva, estou no pódio e, ó, 2023, você me aguarda que o negócio vai ser da hora. Eloísa, uma característica sua que vai ser diferente em 2023. Ai, 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 hein? Alegria. Eu descobri que eu estava uma pessoa muito triste nessa jornada e angustiada exatamente por todo esse negócio de estar em todos os lugares e meio que não achar a resposta das coisas, já que eu sou de muitas perguntas e aí eu entendi que perguntas, ok, não saber respostas, ok, e eu quero mais alegria. Mais happy hour a partir das sete da manhã, entende? Não precisa ser com álcool, não, mas precisa começar às sete da manhã. Mais alegria. Essa é uma característica que eu quero trazer para mim. Que delícia, né? Isso que... Essa alegria, buscar ser feliz, ter a vida com mais leveza, Sem tanta seriedade, sem tanta crítica. Não é fácil, mas tenta levar com mais leveza, tenta se perdoar mais, tenta se amar mais. Não é, Larissa? Acho que aquela roupinha de super mulher, mulher maravilha, que dou conta de tudo e faço tudo, isso está... Tem a síndrome da mulher maravilha, outro dia está valendo, gente, ela pode acabar com a gente. É isso, é a frustração, é o que a gente falou lá no início do programa, é a frustração, porque eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa profissional, para os homens também, tem as cobranças, e, pera lá, legal, eu acho que é importante a gente querer ser sempre melhor, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais leve, eu quero vir diferente, isso é um exercício maravilhoso, mas vamos com calma, a gente não dá conta de fazer tudo, a gente não dá conta de ser tudo ao mesmo tempo. Neste momento, o que eu estou podendo ser melhor? O que eu posso fazer de... O que eu posso oferecer de melhor neste momento? Faça. em uma outra situação, o que eu posso trazer de legal também? Qual é a outra transformação que eu posso promover para um amigo, para mim, que seja para quem for? Faça. Mas não queira resolver o mundo no último mês do ano de dezembro, não é por aí, eu acho que é um ciclo que se fecha, quando você tem a possibilidade de entrar em um próximo e trazer um novo olhar, é maravilhoso, mas sempre com o pé no chão, entendendo o contexto, entendendo a situação, e eu acho que é essa que é o grande... Nós não temos as respostas para tudo, nós não temos uma receita de bolo para falar, ó, tem que ser assim, graças a Deus. Ainda bem que não as temos, é isso. Mas é isso, é a gente, nós trabalharmos sempre interiormente e estar também atento ao nosso redor, acho que essa que é a grande chave aí para a gente tentar ter um... Trazer felicidade, a felicidade a gente conquista diariamente, são nas pequenas coisas, né? A gente fica sempre buscando a felicidade, vamos atrás da felicidade. Quando eu alcançar aquilo? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Vamos ser agora? Vamos ser agora, que seja sentar no chão, dar uma risada. E se tiver vontade de chorar um dia, se você... Chora, né? É o que a Heloísa disse, se descobriu, né? Heloísa, é uma autoaceitação, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E aí, acho que quanto mais a gente se humaniza, mais a gente se permite, a gente entender que existe dor, alegria, tristeza, frustração, medo, insônia, muito sono. E não tem que reprimir esse sentimento, você tem que viver, você está triste, fique triste, mas fique triste refletindo, entendendo por que aconteceu isso, por que nós crescemos com as falhas, nós crescemos com as derrotas, nós saímos melhor de tudo isso. Então, a gente tem aquela sensação de porque o mundo lá fora das redes sociais ele é maravilhoso, a gente tem que estar perfeito o tempo todo, a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que postar coisas boas o tempo todo. Não, não necessariamente. Guarda um minutinho para você, faz uma meditação, faz um exercício de respirar, que seja de respirar, falar, hoje não foi muito bom, mas a gente tem o pôr do sol, a gente tem o nascer do sol do dia seguinte que é um presente diário que é para a gente falar, começou de novo, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente, vamos se perdoar, vamos perdoar o próximo, porque que também a gente não perdoa o próximo, tira aquela mágoa, vamos se abrir, olha, eu fiquei chateada porque aconteceu isso, vamos também ter um olhar aberto para ouvir, a gente não está pronto para ouvir crítica, vamos ouvir, será que de tudo aquilo que eu vi não tem um fundinho de verdade de alguma coisa que eu posso melhorar enquanto ser humano? Então, acho que é isso, a gente tirar um pouco, tira as armas, vamos olhar, vamos se acolher, acho que é isso que é. É que a Ana, a psicanálise, ela ensina um pouco isso, os recalques que a gente tem, que são os mecanismos de defesa que a gente joga lá para o ID, deixa lá quietinho, porque a gente não quer às vezes viver, não quer se autoconhecer e se permitir às vezes errar, às vezes chorar, às vezes ficar triste, viver as nossas emoções. Então, gente, se aceite, se ame. É isso mesmo, se aceite, às vezes a gente tem vergonha de chorar, né, Cissa? Mas chorar é necessário, é tão necessário quanto rir, quanto sorrir. Ainda que eu escrevi no meu cartão de Natal agora, que tem uma foto que eu vou postar, vou mandar para os meus amigos, porque eu também estou vivendo um ciclo, um fechamento de ciclo aqui, que a minha neta, que tem nove anos, não quer mais tirar a foto que nós tiramos oito anos seguidos com o Papai Noel, né? E aí eu vou postar uma foto, meio montada, que todo mundo está rindo, aquela risada falsa para a foto, mas é uma risada muito importante, porque o seu cérebro, ele compreende, ó, sorria, mesmo quando você estiver mal, chore primeiro, vai até o fundo do poço, da piscina, pula e volta para cima, e aí você sorria, sorria, porque tem um minuto sorrindo, é uma técnica, é só de olhar, estou sorrindo, é contagiante, é alegria. Pois é. Ana, muito obrigada, é isso mesmo. Olha, muito obrigada pela sua participação, um feliz e abençoado Natal para toda a sua família, um beijo aí na sua neta de nove anos. Obrigada. Fiquei com Deus. Obrigada, assim, deixa eu falar só mais uma coisinha. Sim, claro. Olha, tem duas coisas, na verdade, uma, que junto com o planejamento, eu faço, é fazer um monte de agradecimentos, na verdade, eu gosto de trabalhar com o Mala, o Japa Mala, né, que são 108 contas, 108 metas para 2023, 108 agradecimentos, e 108 bênçãos, para quem você vai dar a sua bênção, para o que você vai dar a sua bênção, eu gostaria de fechar esse nosso bate-papo também, abençoando vocês, né, porque nós temos o poder de abençoar, eu desejo tudo de bom para vocês, muito obrigada pela participação nesse seu programa. Amém, amém, bênçãos recebidas, não é, meninas? Olha, aquele beijo para você aí, Ana. Eloísa, sorriso, né, tem mais ou menos um poema, não vou lembrar certinho, sorria, não custa nada, enriquece muito quem o recebe, é mais ou menos por aí o caminho, e ele é contagiante, a Ana dando esse baita sorriso gostoso aqui, é automático, acho que é, é isso, né? Eu acho que a gente está cada vez mais em contato com a simplicidade, e entendendo que todos os dias é um movimento muito importante desse mesmo, de abençoar, a gente aprendeu a abençoar coisas muito grandes, toda vez que eu faço os cursos eu também falo sobre isso, você não precisa esperar um grande acontecimento para achar que aquilo foi um milagre na sua vida, você tem que acordar todo dia lembrando que é um baita milagre do teu corpo, fazer teus pulmões respirarem uma noite inteira, você nem sequer está consciente, e você acorda, e aí você acorda e vai olhar para o espelho e acha que você está feio, está feia, não, acorda, lava a cara e dá risada, e segue a vida, porque a gente vai descobrindo se isso vem com a idade, olha só, quanto mais velho a gente vai ficando, parece que a gente vai ficando além de mais livre, é uma pena que vai chegando tão tarde, acho que a gente podia aprender mais cedo isso, mas a verdade é que parece que do mundo, tudo só é aquilo que a gente pensa do mundo, as pessoas falam um monte de coisas sobre o que o mundo tem que ser, mas se você não tiver realmente incorporado aquilo, se você não olhar para aquilo e falar, meu mundo é isso, esse mundo não se torna seu, e todos nós somos cheios de muitas crenças negativas, talvez o maior recado é que para ter alegria, você precisa identificar suas crenças negativas, essas que estão te limitando o tempo todo, a história dos traumas, você está traumatizado até quando, você vai achar que fulano é ruim até quando, a gente precisa realmente realinhar, chacoalhar e seguir, senão a gente não faz disso um mundo melhor, a gente faz disso sempre um mundo de memórias ruins. É isso aí, disse tudo, viu Heloísa? Olha minha querida, um feliz e abençoado Natal, cheio de bênçãos, para você, para seus familiares, seus amigos, e obrigada por ter estado com a gente aqui hoje. Cissa, obrigada a você por trazer esse programa para todos que estão em casa, que estão na rua, estão nos consultórios, estão nos espaços acompanhando, que você seja o sucesso que o Grupo Tati tem aí, desenhou para você, planejou que você seja para nós. E eu nem sabia, nem imaginava isso. Olha que bênção. Foi aquele presente final de ano. Olha que bênção legal, essa oportunidade que você tem à mão e que você continue trazendo para todos nós esse seu sorriso, essa sua alegria, trazendo essas matérias maravilhosas, pondo essa equipe para trabalhar muito, tá bom? Porque é assim que a gente quer. E seja bem-vinda e muito obrigada por essa oportunidade de dar as vozes aí para quem está em casa também poder ouvir, viu? Tá que gostoso. É bom, né? É bom essas palavras, essa energia positiva, né, Larissa? Sem dúvida. Eu acho que isso só soma, só faz a gente entender a importância do nosso trabalho. Por isso que eu falo que é importante os feedbacks, é importante a gente conversar, sentar e falar, porque às vezes a gente está nesse movimento também e não olha e fala, poxa, eu estou fazendo um trabalho bacana, olha que legal, olha a informação que eu estou levando hoje para as pessoas, olha, às vezes você mudou o dia de alguém e não sabe, né? Então é isso, é olhar para as pequenas coisas do dia a dia e agradecer, ter gratidão. Acho que a gratidão é uma palavra também muito forte que a gente pode usar a todo momento. Gratidão, gratidão por essa manhã aqui em ótima companhia. Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, queria agradecer o carinho de toda essa equipe maravilhosa. E é pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, que é a nossa saúde mental, é o nosso bem-estar, é falar sobre pessoas e desejar um excelente final de ano para todas, abençoado em família, que seja um Natal repleto de boas energias, vibrações e que seja um ano maravilhoso para todo mundo. É o que eu espero e desejo. Para você também, viu? Um beijo, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Gente, a vida é um milagre. É isso. Eu vou em um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta porque tem muito mais aqui no Tá Com Tudo, feito com todo carinho, especialmente aí para você. De segunda a sexta. Nesse ano de 2023, o Larga Brasa completa 57 anos de vida. Sempre fiel ao seu compromisso com a verdade. A voz dos sem vozes. Principalmente uma trincheira democrática. Das 10h30 às 11h30. Morandine Larga Brasa. Larga Brasa. Com Antônio Carlos Morandine. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Na TV Tati. Sua TV. Nossa cidade. É fim de ano no Sabemago. Festejar com alegria. Vem colar no Sabemania. Quanto mais selos, mais desconto para você comprar lindas facas. Faça uma ceia especial, sempre com muita economia. Ave Fiesta Seara, 24,98. Cereja fresca, 2,99. Arroz pop, 17,50. No nosso cartão. Óleo lisa, 7,28. Batata, 3,95. No nosso cartão. Compre, colecione e entre nesta mania. Boas festas com o Sabemago. Apivida e Notre Dame Intermédica. Dois gigantes da saúde brasileira se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida e Notre Dame de Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade. Mais perto de você. É dia de assistir ao jogo. Mas você está sem força até para torcer. Chegou a festa de fim de ano da firma. Mas está doendo até para se mexer. Cuidado! Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e atrás dos olhos são sintomas da dengue, chikungunya ou zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, notícias e opinião. Tudo o que você precisa saber sobre Ribeirão Preto e região, você encontra aqui no Estúdio Tati. de segunda a sexta, você acompanha a nossa revista eletrônica aqui do Grupo Tati de Comunicação, o Estúdio Tati. Acompanhe diariamente aqui na programação. Estúdio Tati, com César Caparelli e Fernanda Buffoni. De segunda a sexta, às duas da tarde. Quer informação atualizada? Conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão. Para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br Calma, Cisa, calma, calma, minha filha. Cisa, o pessoal, gente, o pessoal aqui já até batizou a minha filha de Cisa. Olha, olha que lindo. Não é de se apaixonar? Eu acho que Eliane Fátima de Oliveira, ela que é professora de arte, Reborn. Eu estou emocionada de ver um bebê. Gente, é muito real. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar participando do seu programa. Os bebês Reborn realmente não é uma boneca comum, ela causa uma emoção. quando segura ela. A hora que a Eliane entrou aqui com os bebês no estúdio, eu falei, nossa, são crianças. E como que começou essa arte, a sua afinidade, como que você aprendeu? Me conta tudo. Então, eu sempre gostei muito de artesanato, mas eu já fazia vários tipos de artesanato. Quando meu primeiro filho nasceu, ele nasceu com uma doença muito grave no coração, e os médicos deram uma expectativa de vida de viver apenas até dois aninhos. Daí, eu comecei a fazer o artesanato como uma forma de terapia, para mim poder lidar com essa situação, porque eu queria ser a melhor mãe que ele pudesse ter. Então, daí eu comecei a fazer artesanatos, fazia pintura em tecido, biscuit, um monte de coisa. Daí, à medida que ele foi crescendo, ele queria coisas. Eu encontrei do artesanato como dos bebês rebornos, um artesanato mais lucrativo, para mim poder realizar os sonhos dele, para mim poder me realizar como profissional. E Deus foi tão bom que meu filho foi crescendo, e ele e ao longo desses 15 anos que eu trabalho com o bebê reborn, assim, levei muita alegria para muitas crianças. E depois, quando o meu filho foi morar no céu, eu comecei a ensinar outras mulheres, que eu vi que ali era uma oportunidade das mulheres terem uma renda, trabalhar dentro da sua casa, cuidar dos seus filhos, aproveitar, porque os filhos da gente crescem tão rápido, e às vezes o tempo não volta para trás. Então, é um artesanato que, além de me realizar profissionalmente, eu consigo levar alegria para as crianças, eu consigo levar uma profissão para mulheres que, às vezes, assim como eu, não puderam trabalhar fora. Então, é uma arte realmente que é emocionante. me emociona porque a sua história é muito mais profunda do que eu podia imaginar. A sua história de vida, essa afinidade sua com a arte, ela vem aí do seu coração, é uma coisa muito pessoal. Isso, é feito com muito amor, eu sou muito grata a Deus, porque, através desse artesanato, além de eu me realizar profissionalmente, eu pude, assim, ter uma tranquilidade, sabe, assim, para mim poder desfrutar os momentos especiais que Deus me permitiu viver, né? E hoje, você não imagina a satisfação, né? Quando uma criança vai lá pegar uma boneca, realizar o sonho, então, vai muito além de uma boneca, por isso, não é uma boneca comum, uma boneca que vai marcar a vida da pessoa com muito amor. Você sabe que eu estou tendo até um cuidado aqui, parece que é tão real, gente, é tão verdadeiro que eu estou tendo cuidado de mexer o bebê. Mas é verdade, às vezes as pessoas balançam, né? Ficam balançando. É inconsciente essa questão. Olha, e aí vocês podem ver aí no vídeo, tem até a marquinha assim, de recém-nascido, vermelhinho, as veinhas, Eliane, que perfeição. Qual que é, assim, precisa de técnica, é difícil? Não, eu tenho um curso online e também agora esse ano nós vamos ter o curso presencial aqui em Ribeirão Preto. esse curso online, ele tem um passo a passo tão simples que qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca fizeram um tipo de artesanato antes, elas conseguem fazer, porque existe uma técnica, né? Um passo a passo, que essa pintura, ela é feita em camadinhas, Ela precisa só assim, a pessoa ter um pouquinho de paciência, mas mesmo aquelas que não têm paciência, é um excelente artesanato para ela adquirir essa paciência que tantas pessoas almejam hoje em dia, né? Mas é assim, ele é uma técnica que a gente faz as pinturas em camadinhas para dar esse efeito 3D em pé, na pele, depois assim, o cabelo é implantado fio a fio, né? Então, por isso que é uma gestação, né? A gente sempre fala assim que quando eu termino de fazer o bebê, eu mando a foto para a cliente, falo que nasceu o bebê, né? Você imagina assim, o impacto que isso causa. Eu imagino, porque só de segurar aqui, gente, realmente causa esse impacto, é muito, volto a falar, acho que tantas vezes que eu estou falando é real, é real, é real. E falando em real, agora é moeda, tem fama de ser caros esses bebês, é verdade, Eliane? No começo, quando eu comecei a trabalhar, só existia materiais importados, então realmente assim, era tudo em dólar, era muito mais caro. Hoje não, hoje tem muitos produtos nacionais, então a gente conseguiu já levar essas bonecas assim, a mais pessoas, né? Para poder ter oportunidade. E também a gente pode aplicar a mesma técnica da arte reborn em bonecas comuns, essas de prateleiras de loja. E o efeito fica maravilhoso, né? Então dá para atender agora todas as faixas de público. E a procura pela, tanto para quem quer aprender a arte, quanto pela procura comercial, de comprar um bebê reborn, ela é crescente? Sim, assim, hoje em dia, esse bebê, ele é procurado não só para crianças brincar, mas para adultos que colecionam. Eu tenho assim, eu fiz agora esse ano vários bebês para séries de filmes, assim, que estão, sabe, que eles usam nas cenas de ação, eles usam os bebês reborn, né? Para não usar uma criança de verdade. Então, geralmente, as produtoras de vídeo mandam a foto dos atores e eu faço por aproximação o mais parecido possível, né? Então, às vezes, é usado em teatro, em vitrines de loja de bebê, né? Para criança brincar, para senhoras colecionar. Ele é vendido também para as pessoas que têm Alzheimer, né? Porque foi provado que o bebê reborn faz bem, porque deixa essa pessoa mais calma, né? Por segurar um bebezinho e ela começa a forçar a lembrança de quando elas tinham seus filhos, né? Então, existe vários, assim, vários tipos de pessoas, né? Várias situações. Exatamente. Vamos fazer, eu quero juntar os dois aqui. Vamos juntar ali bem pertinho aqui. Gente, olha só, deixa eu... Olha só, gente, vocês de casa. Não sei se vocês estão conseguindo ver como que é real. E quanto tempo demora, Eliane, para fazer um bebê? assim, ficar prontinho desse jeito. Então... Não são nove meses, né? É, não são nove meses, né? Mas mesmo assim, as pessoas ficam muito impacientes. Às vezes eu peço uns dez dias e olha que são dez dias sofridos na espera do bebê nascer. Dez dias? É pouco até, é rápido? eu tenho um pouco de prática, né? Mas assim, mesmo assim, eu tenho alunas que nunca fizeram antes e estão conseguindo em quinze dias já fazerem nascerem seu próprio bebê castiga as mãos. Daí, assim, a gente tem alguns acessórios que pode colocar como batimento cardíaco, tem, dá pra colocar, a gente, é assim, e quando é entregue, entregue com certidão de nascimento, com cheirinho de bebê, tudo pra provocar uma emoção diferente na pessoa, né? Ao longo da sua carreira como artesã e trabalhando com artes, Eliane, tem alguma situação além da sua história pessoal de vida, tem alguma situação que foi feito um pedido do bebê Reburne que você, que marcou tua vida? Aparece muitos pedidos que mães querem reproduzir filhos que já faleceram. Quando é assim, geralmente, eu não gosto de pegar esse tipo de encomenda porque às vezes as pessoas acabam transferindo na boneca, né? Algo que precisa ser trabalhado dentro delas, né? Então, eu não faço esse tipo de trabalho porque eu acho que eu não vou estar contribuindo pra pessoa conseguir viver o luto dela, né? Mas eu faço muito, já fiz esses protóticos, né? Por exemplo, assim, eu tinha uma senhora que estava em estado de depressão, né? E os filhos compraram o bebê e o médico disse que valeu assim por um uma semana com a boneca dela valeu por meses de tratamento que não estava surgindo efeito. Assim, foi muito gratificante pra saber, né? Pessoas que estavam, muitas pessoas que estavam em depressão que quando compraram o curso começaram a produzir o bebê com as próprias mãos, aquilo renovou a autoestima delas e elas saíram desse estado de depressão. Então, assim, pra mim é muito bom, né? Saber que essa arte tem contribuído, né? Em vários aspectos. Esse cabelo aqui, ele é sintético? Ele é um pelo de cabra tratado, né? É uma cabra da raça Angorá, é um pelo importado. Às vezes, bebês maiores, muitas mães levam os cabelos das filhas, Cortam, deixam as mexinhas e depois elas presenteiam as filhas com o cabelinho, o próprio cabelinho implantado dela, né? Já vai com DNA dela. Realmente, você está de parabéns porque provoca essa emoção na gente. Eu não sou mãe, então você imagina, né? Já dá vontade, né? Desperta o instinto materno. Nossa, e eu tenho duas amigas, a Val e a Vanessa, que são mamães, e eu acompanhei desde pequeno, desde a gestação, aliás, então, estou sempre junto com elas, né? E é muito, é muito prazeroso. É muito, eu acho que até a criança já nasce com esse instinto materno, né? Aí meninas, vou levar a Cisa, já tenho meu bebê aqui. E a gente tem uma, um vídeo, é isso? Tem algumas imagens, vamos dar uma olhada. Olha, vai me explicando aí, a construção de bonecas comuns. Olha como fica. Pode ir explicando pra gente que ali, como é que é, tá fazendo? Então, eu trabalho, eu tenho um projeto social que uma outra hora eu venho falar com vocês, onde eu pego bonecas que às vezes vêm do lixo, transformo pra me levar em hospitais pra crianças que estão internadas lá. Como eu tive essa história toda com meu filho, eu passei longos períodos no hospital e eu sei quanto que um brinquedinho faz diferença ali num procedimento que eles estão passando. Então, hoje eu uso o meu trabalho pra poder levar um pouquinho de alegria pra essas crianças. E é muito prazeroso ver uma boneca toda estragada sendo ressignificada, né? Ressignifica a minha vida, a vida de quem recebe, a vida dessa boneca que já não vai poluir o meio ambiente. Então, é um trabalho muito prazeroso que eu venho desenvolvendo. Olha que lindo, Eliane. Eliane, você, além de ser uma grande profissional, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa iluminada. Parabéns. Ah, muito obrigada. Por desenvolver esse trabalho que vai além do trabalho em si. Vai na transformação, vai na ressignificação, como você acabou de dizer, da sua vida e principalmente da vida de outras pessoas aí que você mexe com elas de uma forma tão positiva. É verdade, né? Eu acho que a gratidão, ela tem um... ela pode sobressair sobre a dor, né? A gente... eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi, né? E por tudo que eu tenho vivido, né? Então, acho que a gente... é muito importante a gente ser usada na vida de outras pessoas, né? Muito obrigada. Eu fiquei feliz de poder estar aqui. É o propósito da vida, né, Eliane? É, exatamente, né? A gente... a história nossa, ela não é em vão, né? Ela tem que ser usada. Tem que ter esse propósito. É, exatamente. Bom, pra quem quer acompanhar mais um pouco do seu trabalho, você tem rede social? Sim, acompanha lá no Instagram, arroba borbulharte, com temudo. É, é esse que tá aparecendo na tela. Vocês me seguem lá, lá sempre tô colocando a data de cursos, né? A respeito, quem quiser adquirir um bebê, ainda temos pronta entrega no Natal. Então, dá pra marcar aí a vidinha de quem você ama com um presente tão especial. Eliane, olha, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu te desejo um feliz e abençoado Natal. E tem um recadinho aqui, peraí. Olha, é o pessoal interagindo. É tão gostoso fazer o programa ao vivo com o pessoal. Ih, ah, sim. Que coisa boa. Ó, tem uma pergunta pra você. É verdade que tem que vacinar as bonecas. A minha filha Maria me fez trazer as bonecas dela aqui em Ribeirão pra vacinar. Me conta isso. Não, mas as crianças, é uma delícia, porque as crianças, elas, a imaginação delas vão longe, né? A vacina, as crianças. Eu recebo, às vezes, eu recebi uma ligação de uma criança dizendo que o bebê dela tava com febre. O que que ela devia fazer, né? Então, assim, elas ficam preocupadas o que que elas vão comer, sobre o leitinho, né? Então, até essa vacina aí faz sentido, porque a gente acaba, assim, criando situações pra que elas embarquem aí nesse mundo tão de fantasia, né? Que maravilha. Que maravilha. Maria, um beijo pra você. Bom, Eliane, a gente vai ter que, agora, vou ter que chamar o intervalo, porque a Cisa começou a chorar, então, você não repara, tá bom? Ah, então vai cuidar dela, é isso mesmo. É, eu tenho que cuidar, gente. Obrigada, um beijo, Feliz Natal pra você. Pra você também, que Deus abençoe você no seu programa e toda a sua equipe. Gente, eu vou um rápido intervalo porque ela começou a chorar e volto já, tá? Calma, calma, bebê, calma. Nesta quarta. Um programa leve com muita informação, sua participação e muito bate-papo, é claro, né? Eu, Thiago Frank, te espero. Todas as quartas e sextas, aqui na TV Tati, Chega Mais. Programa Chega Mais com Thiago Frank, nesta quarta, às oito da noite. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade. Ao adquirir o sistema de saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Agora é um milhão. Depara um milhão pro novo milionário da região. É um milhão. 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 É isso aí. Seja você o novo milionário da região. No sorteio principal, um milhão de reais. E no Iber Giro, 50 prêmios de 5 mil reais. Iber Saúde, ajude e concorra. Nos últimos anos, o caminho não foi fácil, mas o governo federal uniu forças com o povo brasileiro e construiu um Brasil melhor para todos. Superamos os desafios, vencemos a pandemia, controlamos a inflação, ajudamos milhões de famílias e colocamos o país no rumo certo. Conquistamos tudo isso porque somos um povo trabalhador, honesto e fraterno. Hoje podemos dizer com orgulho a nossa força fez o Brasil melhor. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. De segunda a sexta, é comigo Ribeirão, é comigo região. Eu sou Lincoln Fernandes e todos os dias estou à frente do Tati Repórter. Uma manhã completa de jornalismo dinâmico, conectando o maior pool de emissoras do interior do Brasil. TV Tati, Rádio 79, Rede Fé, Portal Tati.com e Difusora FM. E não estou sozinho. Gleice Lira, Luiz Cláudio Alba, Éder Martins, André Rei e Flávia Tostes. O melhor time com a melhor programação. Tati Repórter, é comigo Ribeirão, é comigo região. Tati Repórter, com Lincoln Fernandes. De segunda a sexta, às seis da manhã. Quero mandar um beijo para o pessoal lá do estúdio da Carol Mendes. Hoje vou dar um trato aqui no meu cabelo para ficar bonitona para as festas de final de ano. Mariquita que me veste, hoje estou mais social, escolhi esse look. Espero que vocês tenham gostado. E também a Maia Marques que eu uso as joias, que aliás tem o sorteio que eu já falei hoje no programa e você tem que correr lá no nosso Instagram, seguir as regras e participar agora mesmo do sorteio da Maia Marques. Jéssica Fiorentini, muito bom dia. Como é que você está? Bom dia. Tudo bem? Quartou. Ontem eu fui até Jobos de Cabal, foi aniversário do meu irmão, mas fui rápido à noite. É gostoso voltar à cidade da gente. Ah, da próxima vez que você viesse, me fala, e a gente marca para se ver, para se conhecer pessoalmente. Ah, a senhorita também. Eu vi que a senhorita veio aqui no sábado em Ribeirão. Trata de me falar, viu? Pode deixar. Eu também preciso marcar para ir aí no estúdio. É verdade. Eu quero te receber aqui para a gente fofocar ao vivo, que aliás, qual a primeira fofoca do dia? Bom, vamos falar, né, da Giovana, que é casada com o Bruno Galeaço. Infelizmente, os filhos dela sofreram racismo lá em Portugal esse ano. Foi uma frase, assim, bem chocante, né? Fiquei muito impressionada. E ela falou essa semana que ainda está na justiça, que ela não desistiu do processo que está contra a moça que fez aí o racismo com o filho dela. Ela falou assim que a próxima sessão agora vai ser em fevereiro. Ela falou assim que ela vai lutar até o fim. É, eu lembro, foi um caso bem polêmico aí e está certa ela lutar realmente até o fim contra o preconceito Tem que defender os filhos, né? Com carne e unha. Claro. Bom, e a ex-BBB, Gabi Martins, ela é namoradeira? Ela é. E está dando o que falar porque ontem, ontem de ontem, ela assumiu o relacionamento todo bonito. Só que, até um tempo atrás, ela estava namorando com o Gerri, né? O cantor. Aí, agora ela foi detonada porque ela falou assim que ela está muito namoradeira. Aí, ela entrou na brincadeira com os haters. Ela falou assim, gente, eu vou namorar até eu acertar um. O Gerri é aquele cantor que tem, fala da Rita, o véio da lancha, é esse? Do Zezé de Camargo que ele gravou uma música, né? Também. Eles ficaram um bom tempo, o Gerri e a Gabi, né? Namorando. Foi um vai e vem. Ficaram noivos. Foi um momento aí um namoro tumultuado. Eu vi que eles namoraram, mas eu não sabia que era ele, o Gerri, né? O cantor Zordanejo. Eu não sabia que era ele. Eu sabia que ela namorava com o Gerri, mas não sabia que era ele. Aí, eu descobri. Eu falei assim, nossa, que legal, porque o Gerri, ele é bem famoso, né? Assim, com as músicas dele, foi bem lançado esse ano. Bom, gente, deixa a Gabi namorar, deixa a menina ser feliz, não é mesmo, Jéssica? Até ela achar um, ela mesmo falou, até eu achar um certo. Vamos desejar boas vibrações e boa sorte aí para a Gabi Martins. E tem mais fofocas. Falando em amor ainda, o Marcos Caruso, ele negou casamento aí após publicar uma foto com o namorado? É, essa semana ele publicou uma foto, né? Que estava ali, que estava ali com o namorado, postou foto de aliança e um monte de gente especulou, né? Falou assim, e aí, vocês vão casar? O que está acontecendo? Ele falou, a gente só está namorando, casamento por enquanto não, não vai rolar. Porque essa foto, né, chocou todo mundo, acho que ninguém sabia que ele estava namorando. Aí ele postou, viralizou, só que ele já falou que não tem nada de casamento. Cantor, e ex-BBB, o Rodolfo, eu gostava do Rodolfo no BBB, viu? Eu gostava também, achava ele bem engraçado. Já gostava dele, no Israel e Rodolfo, entrei no camarim dele, quando ele veio aqui em Jamuticabal, vi ele uma vez numa chácara aqui, já levei até presente para ele. Eu gosto muito do Rodolfo, desde quando ele namorava a Rafa Kalima, que ele era casado. Aí ele deu o que falar essa semana, porque ele postou uma foto, né? E ele estava muito magro. Aí o pessoal começou a falar, nossa, você sempre foi mais gordinha, agora você está magrela? A gente estava falando outro dia, né, Jéssica, dos casos dos artistas aí que entram no BBB. uns saem queimadíssimos, vai, cancelados em algumas situações porque aprontam ali. E outros saem, assim, mais amados. É, o Rodolfo ganhou bastante seguidores, ele está com mais de 10 milhões de seguidores. Até que ele saiu bem, ele se deu bem, né? Ele era meio neutro lá também, né? Ele sabia onde ele pisava. Bom, tem aqui a Bia, a Bia é a ex-fazendeira, Jéssica? Que reclamou da mãe? Ela mesma, a própria. É uma confusão, ela e a mãe, eu não entendo essa história, me explica direito. É, o que aconteceu foi que ela falou bem mal da mãe dela dentro da fazenda, né? Falava que a mãe dela, tinha uma disputa com ela, agora ela saiu da casa e ela tornou a falar de novo num podcast que ela já fez. Falou que a mãe dela disputava com ela, às vezes ela tinha que trocar uma roupa, porque a mãe dela queria usar aquela roupa, bem, bem assim, coisa de doida. Aí a mãe dela agora entrou em defesa, falou que é mentira e aí a Bia falou, falou a seguinte frase, só acredito na minha mãe quem for burro. Agora ficar nessa, uma ferpando a outra, coisa feia, né? Mãe, filho. É feio, né? Ainda mais essa baixaria que vem assim, a público, na rede social, fica se batendo louca. Ainda mais quando é mãe, assim, né? Ela tinha que dar uma segurada à Bia. É uma situação constrangedora, Jéssica, isso. Quando envolve família, né? Assim, porque aí você não tem apoio da mãe, né? Porque pelo jeito as duas não são amigas, né? Uma fica ferpando a outra. Jéssica, vou ficando por aqui com o nosso bate-papo, você vai ficar amanhã ligadona aí para trazer, ligada hoje, né? Nas fofocas, porque eles aprontam, os artistas aprontam todo santo dia. Com certeza, amanhã eu volto, esse final de semana é Natal, sempre rola alguma festa, alguma coisa, algum garrapo familiar no mundo dos artistas, hein? Vixe, isso se rola. Bom, se acontece às vezes na nossa casa, imagina desse povo aí? É um batalhado. Imagina, né? E eu vou ficar de olho, semana que vem, na outra semana, só vai ter coisa boa. Ó, um beijo para você, um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser, Jéssica. E para você, gente, muito obrigada pelo carinho da sua companhia, que bom, que prazer que é ter você aqui comigo todos os dias. Eu vou ficando por aqui, amanhã nós estamos preparando um programa muito bacana sobre fertilidade e também tem a Thaisa, a Thaisa aqui também dando dicas de moda para a gente ficar toda bonitona aí nas festas de final de ano e é claro que eu espero com a sua audiência, a sua companhia aqui comigo. Aquele beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL